Oi gente! E no vídeo de hoje eu venho trazer um novo quadro aqui para o canal que se chama É Bom Mesmo. É um quadro onde eu trago produtos que eu testei e eu vou dar a minha opinião sobre ele. Produtos, coisas, receitas, deixem aqui abaixo o que vocês querem que eu traga aqui para vocês. E hoje em específico eu vou trazer para vocês o que eu achei sobre a fralda Neds Baby. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like e se inscreva aqui no canal para não perder nenhum conteúdo desse quadro. E hoje a fralda que eu vou trazer é essa aqui, ó. Desse pacote que já acabou, né? Mas eu deixei um aqui para trazer para vocês. Se chama Neds Baby. É aquela marca da Drogazil, sabe? Que eles vendem, tem de tudo. E agora tem também a fralda. Esse pacote vem com 38 unidades. Eu vou deixar o valor aqui do lado, que foi o meu esposo que comprou. Eu tenho que perguntar para ele. E aqui o tamanho G, que é o tamanho que eu utilizo na minha filha, é de 10 a 13 quilos. A Romana não tem esse peso. Ela tem quase 8 quilos. Mas essa fralda aqui ficou ótima, ficou perfeita. A forma dela é um pouco pequena. Na verdade, a Romana, ela veste uma fralda um pouco maior que os quilos dela. Então, essa aqui deu super certo. Mas aí você pode avaliar de acordo com o quilo também. Talvez a N também ficaria boa. Mas ele fala aqui, ó. 4 níveis de absorção, até 12 horas de proteção, tecnologia de rápida absorção, toque suave como algodão. Essas são as... o que a fralda promete, tá? Aí aqui em cima tem o modo de uso, quantidades. Aí aqui também mostra a fralda, né? Aqui são as fitas de abre e fecha, cobertura com algodão, com aloe vera. E a parte de dentro, né? E com gel ultra absorvente e barreiras mais altas anti vazamento. Então é isso que a fralda promete. Então vamos lá. Essa é a protagonista, né? Do nosso vídeo. É a fralda Neds Baby, tá? Ó. Agora, ela é um pouco plástica, mas você sente um maciez, tá? Ela tem, está vendo? Ó, o barulhinho de plástico. Mas você sente que ela é macia. Ela não é muito grossa, ela é mediana, né? Olha a grossurinha dela. E aí, de trás da fralda, tá? A parte de trás tem essa cinturinha aqui, né? E aqui é a partezinha da frente. Bem tradicional, normal, como qualquer outra. Mas essa parte aqui do pós na frente, ela é maior. Dá pra ver? A parte é de trás da fralda, ó. É praticamente o mesmo tamanho, ó. Que tem atrás, tem na frente. Isso já é um ponto bem positivo, pra evitar vazamento, né? E a parte de dentro, que é a parte do absorvente, é assim. É bem macio mesmo. Maciozinho mesmo. Muito fofinho. É... Até me surpreendi pela qualidade da fralda. Porque é uma fralda muito boa. É... Assim, a textura e tal. Tem fraldas que são mais ou menos do mesmo valor. E não são tão fofinhas assim. E isso é muito importante. Eu prezo muito pelo conforto do bebê, né? Porque fica com aquela fralda. E se tiver com uma fralda desconfortável, não é legal. O bebê vai ficar irritado. E não vai cumprir também o propósito, né? Da fralda. E essa parte aqui também dá do elásticozinho do lado, né? Das barreiras de proteção. Isso também é um ponto bem positivo. Ele sempre tem que ficar pra fora, né? Pra evitar vazamento aqui nas laterais. Sobre a absorção. O que eu achei sobre a obsessão, conforto. É... Vamos lá. A absorção. Ela é boa, tá? Não considero excelente, não. Ela tem uma absorção boa durante o dia. Durante a noite, ela já não é tão legal, tá? Aqui promete que é 12 horas de proteção. Teve episódios de vazamento durante a noite. Então, como a Romana... Na verdade, a Romana dorme muito também à noite, né? Ela dorme cerca de 14 horas seguidas. 12 horas. Mas já teve dias de ser 12 horas seguidas. E eu pegar ela, ela já tá toda molhadinha. De vazamento de xixi. Durante a noite, a Romana só faz xixi. Ela não faz mais cocô. Então, essa questão do cocô, eu não consigo avaliar. Mas eu acredito que também pode ser que vaze, né? Mas em relação ao xixi, ela é ideal durante o dia, tá? Durante a noite, eu não gostei muito por causa que vaza, né? A bebê, a pauta é toda molhadinha. Quando ela enche, ela fica bem cheia, assim, do gel. Sabe? Você sente o gel mexendo de lugar. E ela fica bem cheia. Até durante o dia mesmo, já teve vezes de eu trocar a Romana e já tá, assim, muito cheia. Foi ligado no meu pé, meu amor. Tem uma pessoinha aqui embaixo. Como que a mãe grava o vídeo? Desse jeito. Eu tô trocando a fralda mais frequentemente. Porque ela enche rápido, tá? Aí, gente, ó. Depois de algumas horas com a fralda durante o dia, tá assim, tá? Tá vendo que o gel fica aqui, ó? Ainda não tá muito cheia. Tá vendo? E ó o ajuste, gente, que fica. Essa parte aqui que eu falei que é mais larga, ó. É do mesmo tamanho da frente e do mesmo tamanho atrás. Ó, isso é ótimo. Porque aí não... Não tem perigo de vazamento, né? Pelos lados aqui na frente, na verdade. E a abinha que eu não mostrei pra vocês é assim, ó. Normal, tá? De plásticozinho mesmo. Aí você encaixa nessa parte aqui. Gruda super bem. Ó. As abinhas de proteção também ficam ok. E é isso. Ainda tá durando. Durante o dia, como eu havia falado, é ótimo. Tá? Se você trocar com uma quantidade de horas ok, Ela vai sair tranquila. Não vai ter vazamento nem nada. Aqui nos laterais também é muito bom. Eu achei muito bom a absorção do cocô. Tá? Durante o dia, a Romana já faz cocô. Durante a noite, ela não faz mais. E... E absorve super bem. Eu gostei bastante. É bem grandinho aqui atrás, ó. Então, se o bebê for um pouco mais... Com o bumbuzi avantajado, é ótimo, né? É... Protege bastante. E o... Falei, né? O absorvente também, ele vem até em cima. E o outro também até embaixo. Então, fica aqui mais ou menos quase na altura do umbigo o absorvente. Como o bebê fica sentado, mexendo, né? É... Melhor. Sobre conforto. Eu achei ela até confortável sim, tá? Achei ela muito boa. A questão do tamanho dela na frente, atrás. É... Super ok. Mas são aqueles pontos que eu acabei de falar. É... O vazamento, né? Durante a noite. Não é uma fralda legal pra passar muito tempo com ela. Tá? Então, a noite eu acho que não é uma boa utilizar essa fralda aqui. Mas durante o dia, se você tiver uma frequência boa de trocas, é... Ela vai funcionar super bem. Pelo valor, compensa. Mas... Pra usar à noite, é aquele ponto. Eu pago mais barato numa fralda, mas durante a noite ela vaza. Então, eu vou gastar com água, vou gastar com sabão. Porque vai sujar a roupinha do bebê. E não vai ser legal. Pode dar assaduras, enfim. Então... É aquela coisa. Você paga mais barato numa fralda, mas aí você tem que... Coloca na balança o que compensa mais pra você. A minha nota pra essa fralda... Eu acho que eu dou a nota... Sete. Nota sete pra essa fralda, tá? Tem esses pontos aí que eu falei pra vocês que pra mim importam bastante. Então, a gente comprou só um pacote dele com 38 fraldas. E a gente utilizou todas as fraldas, né? Tem essa daqui que eu deixei pra vocês pra gravar vídeo. Mas eu com certeza vou utilizando a romana. Pelo conforto. Eu gostei bastante aqui de dentro, tá? É bem confortável. Mas é isso. Você analisa os pontos que importam, né? Essa questão pra mim. Se eu precisar utilizar ela novamente, eu utilizo tranquilamente. Mas tem essa questão aí dos vazamentos durante a noite. Que pra mim, minha realidade, não é tão legal. E após uma, duas horas, a fralda ficou assim, cheia de xixi. E o gel fica bem mole. E deixem aqui nos comentários abaixo o que vocês querem que eu traga aqui pra testar. Pra falar pra vocês se é bom mesmo contar a minha experiência sobre o produto, né? Tanto fralda, coisas pra beber, tecnologia, enfim. Comenta aqui embaixo. E era isso de novo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem muito like. Se inscrevam aqui no canal. Me sigam no Instagram também. Que eu tô sempre postando na nossa rotina. E era isso de novo. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!